E aí galera, estamos começando aqui mais um vlogzinho, essa vez por causa dela é a retirada do Márcio, a transição de vários anos, o áudio não ficou tão bom devido a muito barulho, aí soltou aqui uma interpretaçãozinha aqui, porque mal dá para ouvir minha voz, muito barulho, muita moda, aí no finalzinho do vídeo vocês vão estar vendo aí o Márcio, e aí exatamente, espero que tenham gostado de ouvir. Curta, compartilha, se inscreve no canal. Márcio, 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 Márcio. Márcio, 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 Márcio. Márcio, 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 Márcio. Márcio, 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 Márcio. Obrigado. 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 A rapaziada que tá na frente do trio é o até. Adianta aí. Para o chumidor. 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 Deixa o técnico a correr. Adianta o trator aí. Adianta os carros em cima, porque não vai sumir. Boa! Boa!